Muitas pessoas se perguntam sobre como que eu posso fazer para ter os meus estudos organizados, como que eu posso ter as anotações bem feitas ou o melhor tipo de revisão e como que se concentra, como que se organiza e é interessante ver que vocês têm muitos problemas na sua vida que estão num topo de pirâmide. O que eu quero dizer com isso? São problemas que vieram por causa de uma bola de neve que vocês não resolveram. Então, por exemplo, esse conteúdo aqui me veio à mente quando eu assisti um clipe do Jordan Peterson hoje de manhã e ele estava falando assim que antes de você tentar mudar o mundo, primeiro organize a sua casa e a sua família. A dica que eu quero passar para você nesse vídeo curto de hoje aqui é o seguinte, às vezes o que motiva você de não estudar, de não se concentrar, de perder motivação, de preferir assistir algum entretenimento a fazer o que você sabe que precisa ser feito, é justamente você estar evitando uma responsabilidade óbvia. Responsabilidade óbvia, o que é isso? Bom, digamos que você esteja com a sua pia cheia de vasilhas, digamos que o seu banheiro não é lavado há quase um mês, digamos que você não está se vestindo bem, digamos que você tem claramente um problema que você sabe que precisa ser resolvido e você por algum motivo não está resolvendo ele, ou seja, você está evitando um problema. E aí, digamos que você vá lá e fala, beleza, eu tenho esse problema e eu vou resolver ele. Ele pode não ter nada a ver com os seus estudos, mas deixa eu tentar te convencer de que tem a ver com os seus estudos. Presta atenção, o problema que você está enfrentando, e eu sei que eu estou falando com uma pessoa específica aqui, o problema que você está enfrentando, ele tem a ver, ele tem a ver com uma meta habilidade, aquela habilidade de você não estar conseguindo fazer as coisas que você sabe. estudar é algo que você sabe que precisa ser feito e você está evitando. E aí, isso pode, apesar de ser difícil, aquela bola de neve que eu falei no início, pode ser o simples fato de você fazer uma outra bola girar, por exemplo, a bola da organização, por exemplo, simples, escovar os dentes, arrumar a cama quando você levantar de manhã, fazer uns polichinelos para acordar o seu corpo, ou seja, coisas simples. E aqui, deixa eu te falar uma coisa legal, tem um livro sobre isso, talvez você nem queira, se você está nessa situação, você nem queira ler, mas é o livro Mini Habits, Mini Hábitos. O livro Mini Hábitos vai te ajudar demais porque são coisas micro, são coisas de menos de 30 segundos, está me entendendo? Tenta fazer isso por uma semana para você ver uma transformação acontecendo. A sua casa vai estar cheirando melhor, o que você veste vai estar um pouco melhor, a sua pia vai estar melhor. Então, aquilo que a Mari quando falo, quando a sua casa está organizada, a sua mente está organizada. E aí, para você estudante, quando a sua mente estiver propriadamente organizada, você vai conseguir sentar na cadeira e ir lá e começar a estudar. Por quê? Porque você construiu uma confiança. E aqui, para não ficar, vai ficar menos de 5 minutos esse vídeo. Tem um cara chamado Ed My Let. Ed My Let. Ele tem um canal aqui no YouTube, ele fala sobre confiança um tempo atrás e ele disse que confiança nada mais é do que um hábito. É um hábito de você fazer as coisas que você disse que ia fazer. E aí, por exemplo, quando você fala eu vou estudar por 30 minutos, você vai lá e estuda por 30 minutos. Eu não vou acessar o outro site de entretenimento, eu não vou acessar as notificações do celular. Não, eu vou estudar de modo focado, utilizando a sessão de estudo, utilizando o Pomodoro. Tá entendendo? Então é isso. Você, para organizar a sua mente, você precisa primeiro organizar o seu ambiente. E aí, organizando o seu ambiente, a sua mente vai estar direcionada para esse foco. Você já vai ter construído uma experiência de seguir sempre os comandos que você dá para você mesmo. Com isso, a sua confiança vai aumentar. Maravilha! Tomara que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo o seguinte, eu vou fazer as coisas que eu sei que precisam ser feitas, mas eu estou evitando. Ok? Essa mensagem é gigantesca. Coloque aí embaixo que eu vou saber que você chegou até o final. E me diz também se você gosta desse formato de vídeo mais focado no daily coaching do que em outros assuntos. Ok? Por esse vídeo é isso. Continua estudando e aprendendo e desenvolvendo a sua filosofia autodidata, que é esse tipo de conteúdo aqui. É um jeito de viver. Ok? Por esse vídeo é isso. Tchau!